Bom, gente, olha, vamos começar falando sobre Virgínia Fonseca. Vocês sabem que ela é embaixadora ou embaixatriz, como preferem alguns, do Teleton, esse ano ela vem com tudo aí na edição do Teleton, que vai ao ar dia 11 de novembro, né? Já tá tudo preparado. Hoje teve entrevista coletiva, inclusive, com a presença da Virgínia, da Iliana e do Daniel. E aí o que acontece? Ela conta que ela vai ter um programa no SBT. E vocês não imaginam o horário. E vocês não imaginam com quem a Virgínia vai concorrer. Ai, Jesus. Deus do céu. Não é por nada não, gente, mas com altas horas. Com o Serginho Groisman, eu acho que, sei lá. Tudo bem? A Virgínia tá passando bem, né? Pois é, não sei se ela tá com esse cacife todo pra isso, gente. Que isso? Eu teria adiantado o programa livre, já que eles querem fazer essa concorrência, né? Mas aí não seria ético com o Serginho, né? Tinha que botar a ver a posta, piloto, pronto e tudo. Mas assim, e ainda pra ela esse horário, eu também não sei. Sou, horário grato. Aquela velha história, né? Do influenciador que vai bombar na audiência da TV, a gente vê que não cola. Não, é que chega agora, já senta na janelinha, já vai de primeira classe. E é num horário, num horário que tiveram clássicos ali de programa em Sabadão. Viva noite. Fala, Vlad. Não, porque assim, chamou muito a atenção essa notícia. Inclusive o programa parece que vai chamar Sabadou com Virgínia. Tem até o nome dela. É horroroso. Eu também acho. Horrível. Concordo com você. Não pega, não pega. Primeira coisa, quem deu essa informação foi o site TV Pop. Agora, a questão é, a Virgínia no Teleton é muito bacana. Isso é muito legal, ela ser a embaixadora do Teleton. É importante a presença dela. Porque ela tem milhões de seguidores e isso impulsiona a campanha até aí. Chegar a meta, atingir, superar a meta. Não é? Milhões de seguidores doando também, isso é incrível. Então, ela vai conseguir fazer a parte dela e vai contribuir para a campanha do Teleton, da CD e do SBT. Agora, um programa de sábado, onde o público dela, nesse horário, já está nas ruas. Já está na balada. Já está na balada, não está em casa. Eu não sei como é que vai ser essa questão da Virgínia no sábado. Então, a Fernanda lembrou uma coisa aqui. Pode ser que eles venham reeditar o Sabadão. Ah, é. Musical. Ela é como apresentadora, só o Sabadão sertanejo. Ela tem a ver com sertanejo e tudo. Você vê, né? Mas o Sabadão sertanejo era para o João Augusto, não era? É, o SBT tentou há alguns anos com a Ellen Gansaroli de novo. Também. Lembram que deu ali um calminho. Eu não sei, gente. Se for por aí, até vai. Eu contrariaria a Fernanda. Eu não botaria o verão. A minha mãe quer saber quem é a Virgínia Fonseca, com todo respeito a ela. As pessoas que consomem televisão, TV aberta, com todo respeito a Virgínia, se perguntam quem é a Virgínia Fonseca. Não é diminuindo. Não. Não é uma questão de veículo mesmo, né? É outro público. É veículo público. Mas a gente vê que talvez tenha uma aposta mesmo nesse público, porque também tem o programa do Lucas Guimarães, né? Que vai para essa linha. Ele é um grande influenciador. Mas o do Lucas não vai ser a tarde. A tarde, né? A tarde. O do Lucas é a volta do Fantasia, né? A volta do Fantasia. Tem o Tiro Lipa, que também ainda está na parada. E agora a Virgínia. Todos influencers. Todos influencers. Eu não sei até onde querem ir, por exemplo. Tiro Lipa não, né? Ele já tem uma carreira. Ele já tem uma carreira. Ele já tem uma carreira. Esse programa já devia estar ali em planejamento quando convidaram talvez a Virgínia para ser a embaixadora do Teleton, né? Ela vazou essa história. O site TV Pop estava guardado a sete chaves. Mas aí ela vazou na coletiva. Ela vazou. Ela entregou. De bobo ela não tem nada. De divulgação, de lacração. Cheia de jornalista. Cheia de jornalista. Então, imagina, a imprensa reunida era a hora certinha dela falar, dela fazer a revelação. Não sei. A gente deseja boa sorte, que tudo dê certo para todo mundo. É mais emprego, né? É mais emprego. Mais emprego, mais prudência. É. Vamos esperar que dê certo. Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas, né? Eu acho. A concorrer com o Sérgio Groisman. E o nome do programa. Desculpe, né?